A conta de luz veio calculada com base na média do consumo dos últimos 12 meses. Você sabia? O motivo de força maior. Em qualquer desses casos, assim que for restabelecida a leitura normal, a distribuidora vai promover o acerto de faturamento necessário, devolvendo o que foi cobrado a mais, caso o consumo estimado pela média tenha sido maior que o real, ou cobrando o consumo que não foi contabilizado durante o período em que a fatura foi estimada com base na média, caso o consumo estimado tenha sido inferior ao real. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.